Um projeto de futuro é essencialmente resultante de um processo de escolhas. E a escolha de ficar, de permanecer, de transformar o seu próprio ambiente para que você possa, a partir dali, sonhar a vida que você quer para você, ela é essencialmente uma escolha sentimental. Então, na ausência desse sentimento, na ausência dessa paixão pela terra, pela sua raiz, pelo seu local, você não consegue construir esse tipo de coisa. Primeiro porque dá muito trabalho. Segundo porque é uma caminhada muito longa, é uma corrida de revezamento, você tem que envolver outras pessoas, você tem que trazer todo mundo. Então, é essencialmente quando você se lança numa aventura dessa para transformar a tua cidade, ou você faz com muito amor, ou você vai terminar desistindo. Tem que ter esse amor no começo, no meio e no fim. Raramente uma administração, seja ela qual for, acaba sem deixar algum legado de informação, de projeto, de construções de longo prazo. Então, acho que a primeira ideia é você conhecer o que já existe. A partir daí é ouvir. Ouvir com um certo grau de sofisticação a sociedade como um todo. É começar a falar as diversas línguas que você fala dentro da sociedade para você poder interpretar o que é que está vindo realmente de anseio da sociedade. O que a gente busca fazer lá é interpretar esses anseios e essas aspirações do Recifense e transportar isso para dentro de um projeto de futuro. E eu acho que essencialmente o que o gestor público tem que fazer é buscar essa escuta sofisticada dessas vontades da sociedade. Em 2037 a gente faz 500 anos. É a primeira capital brasileira a completar 500 anos. Como eu digo na palestra, a matéria-prima dessa cidade de 2037 está posta. É a cidade de hoje. Mas o que a gente entende para Recife em 2037 é uma cidade mais verde, é uma cidade mais conectada com o mundo, é uma cidade mais feminina, é uma cidade mais inclusiva. É isso que a gente está perseguindo agora. A tecnologia, a economia criativa é só instrumento. O fim mesmo é a redução da desigualdade, é a inclusão de pessoas que estão fora hoje dessa sociedade que a gente vive para dentro de uma sociedade de prosperidade. É isso que a gente deseja para a cidade em 2037.